Olá, pessoal! Nesse vídeo vou fazer alguns comentários sobre esse livro aqui, do Bahia Ramaro. Quem vos ouve, ouve a mim, oralidade e memória nos cristianismos originários, né? E aí, é da editora Clinet, do Rio de Janeiro, de 2021, o livro. Então, vou fazer alguns comentários sobre o livro. Então, ele faz essa abordagem da transmissão da mensagem de Jesus, já depois de morto, de ressuscitado, e até os evangelhos. Então, ele vai analisar essa passagem do momento que Jesus está vivendo, do ministério de Jesus, como essa mensagem é passada até chegar nos evangelhos. Segundo o Bahia Ramaro, o próprio iletramento das testemunhas afetou, de modo negativo, a transmissão dessa mensagem. O Bahia Ramaro diz assim, a transição de Jesus na Nazaré para o cristianismo mais primitivo esteve sob a responsabilidade de camponeses e pescadores iletrados. Ele reproduz um trecho do Croissant, que diz assim, quase por definição, os camponeses da Galileia de Jesus são analfabetos. Jesus era um camponês, um povoado camponês, portanto, para mim, Jesus era analfabeto, até que o contrário seja provado. Bom, e o Bahia Ramaro também observa que não há nenhuma evidência documental de que os primeiros apóstolos, discípulos, que essas testemunhas, tenham sido treinadas em técnicas de memorização. Então, o que nós temos? O testemunho oral vai deteriorar totalmente a mensagem. Seja porque essas pessoas são ignorantes, iletradas, seja porque elas não têm nenhum cuidado em transmitir a mensagem. Bom, eu vou abordar alguns pontos com relação a essa... Bem, primeiro, essa conclusão não leva em conta que a formação dos meninos judeus no estudo da Torá. A formação dos meninos judeus no estudo da Torá. De qualquer forma, Paulo, que está ali escrevendo as cartas dos anos 50, e que ajudou a transmitir essa mensagem como apóstolo da igreja primitiva, ele revela que ele tinha domínio, sim, de tais técnicas. É um erro imaginar que não. Outro elemento é a valorização da memória na transmissão de tais transições. Isso é um vício que existe quando você analisa uma cultura oral a partir da cultura escrita. Você tende a se sentir superior. Então, a desprezar a cultura oral como... Aquilo ali é um telefone sem fio que ninguém se entende mais. Essa é a análise que é feita a partir da nossa perspectiva, de uma sociedade letrada. A gente não consegue ter o alcance do que seria uma sociedade baseada em uma cultura oral. E o cuidado que as pessoas tinham para transmitir essas mensagens. Paulo 1, Coríntios 11, 2, ele diz... Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Então, veja o que o Paulo está falando. Mensagem oral que vocês receberam e transmitiram exatamente aquilo que eu passei a vocês. 1, Coríntios 11, 2. Sociedade oral. Entende? O próprio Jesus, na última ceia, ele diz... Fazer isso em memória de mim. Remete ao conceito de memória. Está falando para uma sociedade que é baseada na memória. Então, há indícios no Novo Testamento de que Paulo foi julgado por suas habilidades retóricas, como, por exemplo, em 2, Coríntios 10, 13. 10, versículo 13. Embora Paulo se mostre pouca vontade com o uso consciente da arte retórica, como em 1, Coríntios 2, versículo 1, são inúmeros os exemplos em que ele traça comparações para reforçar seu argumento. Uma técnica conhecida da retórica dos gregos. Em Gálatas 4, 25, ele diz que Agar, Monte Sinai, está em paralelo. Agar e Monte Sinai estão em paralelo. Se estou e cheio, com a Jerusalém de agora. Usando um termo presente na retórica de Aristóteles. Helmut Kuster, ele mostra que Paulo teve educação baseada na tradição da teatribe estoico-cínica. E utilizou-se tanto da retórica apologética, forense, como a deliberativa, ao escrever Gálatas em defesa do seu apostolado. Lucas, em Atos 17, 22, apresenta o discurso de Paulo junto ao aerópago, alinhado com a tradição da religião da filosofia grega. Então, sim, Paulo tinha, ao que tudo indica, conhecimento dessas técnicas. Tinha, sim. Com relação ao treinamento dos meninos judeus. Que isso é uma coisa que é abatido. Não, não temos nenhuma evidência disso. Bom, vamos olhar, então. Vamos ver o que diz a tradição oral fixada na Mishnah. A Mishnah foi escrita lá no ano 200. Ela traz uma tradição oral. Vem de antes. Ela diz assim, Aos cinco anos começa o estudo da Bíblia. Aos dez anos, aos treze, começa a observar os preceitos da lei. Aos dezoito, tem lugar a celebração do matrimônio. O texto rabínico, Pesica R43, estabelece que cabe à mãe lavar o rosto dos meninos antes de apresentá-los ao professor, depois da sexta hora, que seria meio-dia, e sair novamente para receber os filhos que deixam a escola. Flávio Joséfo, em Contrapeão, 218178. Ele registra o impacto dessa cultura na formação dos meninos judeus. Ele diz assim, Se um de nós for perguntado sobre a lei, está pronto a recitá-la de cor mais facilmente do que o próprio nome. Na verdade, aprendemos logo que tivemos acesso ao uso da razão. E levamos como que gravada na alma. Olha só o que o Joséfo está falando. Cara, uma coisa que você aprende de criança e não esquece nunca mais. Segundo uma passagem do Talmud, Ierushalmi, Ketubot, 32C, Simeão Benseta, chefe do Sinedre, nos anos 103 a 76 a.C., ordenou que os meninos frequentassem a escola. Escola Beth Rassefer, literalmente Casa do Livro. O Talmud, Babli, Baba, Batra, 21A, aponta para uma outra origem, pela qual foi inicialmente em Jerusalém, que foi instituída a escola para os meninos, depois estendida para os centros das prefeituras. E como por fim, a Josué Bengala, Gamla, que em cada distrito e vilareja houvesse professores para meninos a partir dos seis ou sete anos. Isso na época de Jesus. Os estudantes eram todos meninos, segundo o Talmud e Ierushalmi. Sota 19A. Não há sabedoria para uma mulher no seu fuso. Ou seja, só tem menino. A escola fundada pelos mestres Hillel, Beth Hillel, escola de Hillel, que atuou de 10 a.C. a 10 d.C. e a do Shammai, que viveu entre 50 a.C. a 30 a.C., Beth Shammai, escola de Shammai, ambas em Jerusalém, tinha uma relação estreita com o Sinédrio. O Rabino Iohanan Ben-Zakai ensinou em Arave, próximo a Nazaré, por cerca de 18 anos. Era uma aldeia, perto de Nazaré, num período contemporâneo a Jesus. Jesus faz uma constante referência. Você não leu, por exemplo, em Marcos 2,25? Então, ele está se referindo a pessoas que leram. Mateus 12,5. Lucas 10,26 sugere que o próprio Jesus lia. E tem uma passagem aqui do David Flusser, que é citada aqui no livro do Laíra Amara, mas ele parece que ele não considera. Mas ele citou aqui. Vem aqui. A corroboração externa da erudição judaica de Jesus é fornecida pelo fato de que, muito embora ele não fosse um escriba reconhecida, algumas pessoas estavam acostumadas a dirigir-se a ele como rabi, mestre e professor. O epípeto rabi era de uso comum naqueles dias, especialmente popular, para descrever eruditos e mestres da Turá. Ainda não estava restrito a mestres experientes e ordenados. Deve-se observar que, segundo as fontes mais antigas, conforme refletido por Lucas, Jesus era chamado rabi só por estranhos. A parábola do mordomo desonesto de Lucas 16,6 presume habilidades de leitura e escrita. A presença de rolos de escrituras judaicas é testada em aldeias palestinas, já em 1 Macabeus 1,56. Isso é confirmado por Joséfo. Na Judéia, em Guerra Judaica 2,229. E na Galiléia, em Vida, 1,134. Portanto, o texto de Lucas 4,16, de Jesus lendo textos da lei judaica, parece ser bastante crível. Assim também pensam James Dunn e John P. Meyer. Então, a tese de que era todo mundo ignorante, você parte, todo mundo era ignorante, não é documentalmente aceita. É isso. Muito obrigado, então.